Gente, carne fútil, carne fútil A solteza trinta em mim, pra você me dou assim Iluminada pelo suco absurdo De uma física atração, inesperada de fazer Teu desejo Médico, efêmero, cruel Júbilo do corpo, mulata cigana A solteza trinta em mim, pra você me dou assim Iluminada pelo suco absurdo De uma física atração, inesperada de fazer Teu desejo O elevador Pelo coro